A Palavra de Deus nos diz, em Atos, no capítulo 17, versículos 24 e 25. O Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O Deus, que criou o mundo e tudo que nele há, não precisa de você. Qualquer coisa que Ele te chame para fazer, Ele próprio pode fazer um milhão de vezes melhor. O fato de, ainda assim, Ele escolher te convidar para trabalhar lado a lado com Ele, é porque Ele te escolheu para continuar a sua obra e o seu reino aqui na terra. Você é obra-viva de Deus, e Ele já conhece todas as suas falhas, e sabe de todos os erros que você cometeu. E ainda assim, Ele te escolheu para te colocar aqui na terra, porque você está nesse exato lugar e nesse exato ponto do tempo, por uma razão. Porque você foi criado para honrar e glorificar a Deus com a sua vida, ao cumprir tudo aquilo que Ele planejou para você. Então, dedica ao Senhor tudo o que você fizer, e descanse nos propósitos dEle para o dia de hoje. E mesmo que o futuro possa te parecer assustador, acalme o teu coração e descanse nos braços de Deus. Porque aquele que te guarda não dorme, e Ele está com você. E quando você se sentir sozinho, não pense que Deus te abandonou, pois Ele nunca está longe dos seus filhos. Você só precisa fechar os seus olhos, e estender a sua mão, para tocar a mão dEle. E seja muito bem-vindo, e muito bem-vinda, ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos, e te recebo com a paz do Senhor. E se estudar a Bíblia, faz parte dos seus planos, eu te apresento o cronograma de estudo bíblico, para você entender de verdade as escrituras, e estar mais perto de Deus. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, e fixado no primeiro comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. E ative todas as notificações, para ser avisada de todos os vídeos que postarmos. E deixe nos comentários, os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E escreva com toda fé essa frase, para profetizar a sua bênção. Senhor, eu quero receber das tuas mãos, a minha bênção tão desejada, em nome de Jesus. Peça com todo o seu coração para Deus, e confia. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para fortalecer a nossa fé, e para realizar todos os planos que traçou para nós. Pai querido, nós precisamos do teu carinho, e do teu amor, para curar todas as mágoas do nosso peito, e cicatrizarás as feridas do nosso coração. Ensina-nos a te buscar em oração, para que a tua luz leve embora, toda a escuridão que atormenta nossa alma. Desfaz, meu Deus, com todo o medo e insegurança que temos no amanhã. Aumenta a nossa confiança no teu poder sobre nós, e nos faz conhecer os propósitos que tem para as nossas vidas. Oh, Pai querido, não nos deixe humilhados e confundidos. Livra-nos de todos os inimigos, e impeça que as forças do mal se levantem contra nós. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus, e nos capacita a ultrapassar os obstáculos que aparecerem. Ilumina os nossos pensamentos sombrios, e leva embora a escuridão ao nosso redor. Senhor, caminha conosco neste dia, Senhor, e nos entrega a nossa benção tão desejada, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser merecedores de todas as tuas bênçãos. Então nos perdoa, meu Deus, de todos os nossos pecados, e nos purifica de todo o mal. Livra-nos das tentações, Pai querido, e não deixe que os inimigos nos destruam, e atrapalhem os seus propósitos para nós. Leva-nos, Senhor, para os teus caminhos, e nos faz alcançar os teus mais altos montes. Somos pequenos, meu Pai, mas com o teu poder, somos muito mais que vencedores. Então entra na nossa casa, meu Deus, e derrama a tua unção sobre nós. Ensina as tuas verdades, Pai querido, e nos mostra a tua justiça. Próspera o nosso trabalho, Senhor, e traga o emprego de carteira assinada, para quem está desempregado. Abastece o nosso lar, com a tua provisão. Derrama a tua fartura na nossa mesa. Multiplica os nossos frutos, prospera a nossa colheita, e abençoa todos os nossos projetos. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com um olho, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 102, versículo 2, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, da tua resposta urgente. Não se afaste de nós, Pai querido, e não esconda de nós a tua face. Pois necessitamos de ti, Senhor, pois estamos atribulados. Ouça a nossa oração, meu Deus. Deus, escuta o nosso clamor e responda-nos depressa. Pois somos carentes da tua luz, Senhor, e precisamos do teu poder sobre nós. Entregamos as nossas vidas a ti, e esperamos confiantes a tua providência nos salvar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor escutou a nossa oração, e que o teu milagre já vai chegar. A nossa bênção desejada já está chegando, pois o Senhor derramou sobre nós o poder do teu Espírito Santo. Nenhum mal vai nos tocar, porque o Senhor colocou os teus anjos, para nos guardar de todo o mal. Praga nenhuma nos atingirá, porque a tua mão está sobre nós. O teu Espírito Santo nos guiará para os teus caminhos, e nos mostrará a tua verdade. Pois somos teus filhos, Pai querido, e estamos aqui para terminarmos a tua obra em nós, e para fazer a tua vontade em nossas vidas. E por tudo isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.